É o DJJR original O Brabo do Mandelão Vem 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 o brabo do Mandelão Depois do baile que porra de beco O combate ela no meu barraco Taco que bato te doeu o saco Na tua porcê pra caralho Taco que bato te doeu o saco Na tua porcê pra caralho Na tua porcê pra caralho DJ JR , O Brabo do Mandelon Depois do baile, que porra de bico O combate é lá no meu barraco Depois do baile, que porra de bico O combate é lá no meu barraco Na com que bato, te doer o saco Na tua porcê pra garalho O Sintana é o boladão Fumadão de passeato Na com que bato, te doer o saco Na tua porcê pra garalho Na tua busita garal Aplausos da caralho